O BRB aceita extrato bancário para provar renda? Depois da live aqui, eu vou falar uma coisa para vocês que nem o Fernão Cavalcanti nunca ouviu falar isso. Nem os membros Black Card Luxo. Mas eu faço questão de mostrar para vocês. Sobre o Itaú Score Rating. Vou mostrar para vocês. Coisa que vocês nunca ouviu falar. Então assim, não dá ouvido para o que vocês veem nessa internet. Esses caras aí que não sabem nada. Ah, é sorte. Sorte o quê? É você trabalhar para conseguir aquilo que você quer. Como vocês sabem, nós temos aqui... Eu deixei a mesa. Deixa eu até espelhar para vocês aqui. Esses cartões todos do BRB. Então, primeiro, os novos que não conhecem, para que entenda sobre essa situação. Que em alguns casos, você vai ver assim... Ah, eu estou desanimado. Ah, eu não consigo mais. Então, eu só quero relembrar você de alguns pontos que aconteceram. Aconteceram, tá? Quando começou essa história do Ducks... Depois a gente fala do Eterno. Quando começou a história do Ducks... Ele tinha lá vários caminhos para ter esse cartão. O dos primeiros processos de ter o Ducks... 15 mil reais. E o limite atrelado de 50 mil no cartão. Né? Pois bem. Sabendo disso... Se eu não me engano, foi lá em junho que eu peguei meu cartão. Só que antes de pegar o cartão, o Ducks, eu passei por esses cartões. Por isso que eu tenho todos eles. Porque não é fácil. Se fosse fácil, não existiria o difícil. Né? Mas é factível. É possível ter o cartão. De uma forma natural. Então, por exemplo. Quando eu tive o cartão... Isso foi lá em dezembro que eu abri conta no BRB. Há três anos atrás... Eles me deram esse cartão. Esse fuleiro aqui. Olha isso daqui. Quem... Aí você me fala assim... Nossa. Qualquer um... Eu falo pra vocês. Que qualquer um no meu lugar... Encerrava a conta. Porque enquanto eu tinha cartões Black, Platinum, Infinity do Itaú, da Caixa, do Bradesco e tal... O BRB me deu isso aqui. Sabe qual era o limite desse cartãozinho? Oitocentos reais. Então, assim... Há três anos atrás... O BRB me deu isso daqui. Isso é fuleiragem isso daqui. Isso daqui é um cartão pra aquelas pessoas que... É autônico e é mil reais. Isso aqui é um cartão de... É a primeira entrada do banco. É um cartão internacional. É a primeira entrada do banco. Então, eles me deram esse cartão. É vergonhoso? É vergonhoso, sim. Mas eu fiquei com esse cartãozinho. Depois disso... Mandaram pra mim... Eu nem havia recebido esse cartão. Eu nunca usei esse cartão. Me deram esse cartão aqui, o Gold. Né? Ah, você fala assim... Não é que eu colecionei o BRB. Não. Então, eu queria, como todos vocês fazem, chegar no topo, direto, sem passar por isso daqui. Porque, vocês imaginam, três anos. Quantas milhas eu perdi aqui? Que pra mim relacionar, eu tenho que usar. Então, você imagina usar essa porcaria e ganhar um ponto. Imagina. Depois disso, veio aí Platinum. Ó. Quando eu peguei esse Platinum na mão, eu falei... Nossa, que maravilha. Isso aqui é bonito. Que é lindo. Olha isso. É um Platinum mais bonito que eu já vi. Olha isso. Parece um aço escovado. Tão bonito que é esse cartão. Muito bonito. Passei por ele também. E depois veio esses dois cartões aqui, ó. Veio Black Infinity Millennium. Que foi esses dois cartões. Então, você vê, essa história minha aqui, ela é uma história pra que você entenda que olha o quanto eu passei pra chegar nessa maravilha aqui. Pra chegar nisso daqui, nesse cartão aqui, o Ducks, eu tive que passar por tudo isso daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cartões. Oito cartões pra chegar no Ducks. Então, assim, você vê na minha história com o BRB, por que que a minha... Se eu passei por isso e eu aceitei, você não quer esperar um pouco pra poder chegar na sua vez. Tem que ter paciência. E pra você chegar nesse cartão aqui, que é o top, 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 o bam, bam, que é o Dunks de metal. Cara, muitos de vocês caem direto nisso aqui, ó. Muitos de vocês pegam direto esse cartão. Muitos de vocês pegam direto esse cartão. Se você pegar a sua trajetória e a minha, vocês estão muito mais na frente que eu estava. Agora eu quero dar um exemplo pra vocês do... Do Bruno Cesar Ratti. O Bruno é policial militar. Ele falava assim, eu não vou pegar. Porque como vocês chegaram no meu canal, o Bruno chegou da mesma forma. Querendo conhecer, tomar um café, conversar. A mesma coisa. E se você falar, ah, são seus amigos. Eu não conhecia nenhum de vocês. Lá no evento, teve gente que eu via, que me conhece, que eu não conhecia, eu não tinha visto. Teve duas meninas que eu esqueci o nome, que mora em São Bernardo, que eu queria ter mais contato com elas. Eu não lembro quem são. Porque foi muito... Foi uma loucura o evento, né? Eu não tive esse tempo de conversar, porque foi muita gente. Centenas de pessoas. Então, assim, o Bruno falou assim pra mim. Que assim, eu tinha contato com essas pessoas. Então, o Bruno falava assim pra mim. Ah, eu não vou conseguir. Porque o Leonardo falava isso, tal, tal, tal. Ah, que o BRB não vai, eu não ganho 15 mil reais e tal. Falaram, Bruno, você vai pegar, cara. Tenha paciência, você vai pegar. E aí, a gente divulgava aqui na live. Fulano pegou o cartão, o Bruno ficava chateado. Até que passaram seis meses do Bruno, ele foi lá na agência, falou com o gerente. O gerente foi lá, apertou o botão e metiu com o Bruno o Ducks. E aí, ele teve a paciência de aguentar isso. O Jalen começou aqui e não dava nada. Não, sem renda não vai, não tem jeito. O Jalen pegou, abriu conta com a Júlia. Dois meses, três meses, quatro meses, pegou o Ducks. O Fernando Cavalcante falava pra mim assim, não, eu não vou pegar. O Fernandão, você vai pegar. O Clóvis falava, Fernando, abre essa conta no BRB. O Fernando falou, não, não vou abrir conta do BRB, não, não vou pegar. Abre a conta, Fernando. Não, não vou, não sei o quê. Até que um dia, o Fernando falou assim, eu vou abrir. Abriu a conta, começou o pesadelo, porque o BRB, vocês sabem como funciona. Não dá de cara. Ah, não vou pegar, não vou pegar, Fernando. Você vai pegar, cara. Cara, eu falei com o Leonardo, você vai pegar o cartão. Espera um pouquinho. O Fernando pegou. Pegou eu primeiro, o Daniel, o segundo, o Fernando foi o terceiro a pegar. O Shen, a mesma coisa. Ah, não vai liberar, não vai liberar, porque sou chinês. Vai pegar, cara, segura. O quarto, eu vou pegar o cartão em São Paulo. Marina, seu esposo. A Marina é a primeira mulher do grupo a pegar o Ducks. É a primeira mulher em Belo Horizonte a ter um cartão Ducks. E o primeiro homem a ter um Ducks é o Juliano Vieira. Então, assim, estou falando para vocês isso, que ninguém pegou fácil, nem eu. Se vocês, de novo, entender toda a minha trajetória, cara, se você pegar o pessoal do Black Card Luxo, todo mundo pega três meses, quatro meses, cinco meses para ter o cartão. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. O Ducks, vocês vão pegar ele de algumas formas que eu vou explicar aqui agora. Vocês vão pegar esse cartão por upgrade do cartão que você tem. Então, o que eu falar para vocês aqui agora, isso pode fazer. Então, por exemplo, o seu cartão é esse cartão fuleiro, igual o meu era. Deram para você isso daqui? Não se desesperem. É Visa. Show de bola. Porque Visa se transforma em Visa. Então, se o seu cartão é um Visa, e é esse Visa aqui, você vai dar upgrade nele baseado ao seu limite. Se o seu limite é 5 mil, 10 mil, pede para o gerente transformar para você no Platinum. Ok? Se o seu limite pulou para 15 mil, 20 mil, pede para o seu gerente fazer com que o seu cartão vira Visa Infinity. E você vai dar nesse upgrade. Quando chegar no Visa Infinity, para o Ducks, é um trampolim só. Agora, se o seu cartão é um Mastercard do Flamengo, tá? O seu cartão é um Mastercard do Flamengo. Igual esse daqui, ó. Cadê? Cadê? Cadê o do Flamengo? Aqui, ó. O seu cartão é um Mastercard Flamengo, tá? Isso aqui, ó. Essa coisa maravilhosa. Ó. Você tem um cartão desse aqui, certo? Aprovou esse para você, você vai fazer o quê? Você vai abrir uma conta no BRB azul, BRB Mobile. Abre uma conta lá, o seu limite do Flamengo, você pede para transferir para o cartão Visa Platinum, Visa Infinity, mediante a sua modalidade. E aí, você esquece o cartão do Flamengo e foca no Visa. Pegou um Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinity, transforme em Visa Infinity Ducks. Quais são as regras? 20 de renda, 50 de limite. E por onde que eu posso pedir hoje transformação? Pela Central Atendimento, pelo BRB Card, chat, pelo gerente da agência. Precisa criar um relacionamento. Então, não basta ter apenas o limite e a renda. Precisa criar um relacionamento. Que relacionamento, Leandro? Cara, movimentação, histórico de pagamento, fatura quitada. O BRB aceita extrato bancário para provar renda? Depois da live aqui, eu vou falar uma coisa para vocês que nem o Fernando Cavalcanti nunca ouviu falar isso. Nem os membros Black Card e Luxo. Mas eu faço questão de mostrar para vocês. Sobre o Itaú Score Rating. Vou mostrar para vocês. Coisas que vocês nunca ouviu falar. Então, assim, não dá ouvido para o que vocês veem nessa internet. Esses caras aí que não sabem nada. Ah, é sorte. Sorte o quê? É você trabalhar para conseguir aquilo que você quer.